Pessoal, vamos falar sobre o depoimento do Osmar Terra na CPI da Covid ontem e como a imprensa está propagando uma fake news para suportar o Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfe Rodrigues lá na CPI. Pois bem, essa notícia foi sugerida pelo grande Sir Owen Williams, o engenheiro, pelo No Stress, o ateu com Black Power. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem a CPI da Covid teve um dia tumultuado com o Osmar Terra depondo lá na CPI. Ele tem uma série de visões que inclusive são coerentes com o que eu penso em termos de como foi essa condução da Covid. Ele foi muito criticado pelo pessoal do outro lado, evidentemente, porque justamente está contradizendo o que é, digamos, o que a Rede Globo, as grandes redes de televisão consideram como ciência. Embora, como ele mostrou, realmente não tem nada definido nesse ramo. E, bom, o pessoal do YouTube, da revisão do YouTube, lembra, eu estou discutindo o que o cara falou, cara. Vamos pegar leve aí, porque eu estou discutindo um assunto que o cara falou aqui. Quem levou esse pessoal para discutir foi a CPI da Covid, tá? Enfim, dentre os principais argumentos dele está justamente a questão de que o lockdown não é uma coisa efetiva. Vocês sabem, minha opinião sobre isso coincide nesse caso. Eu falo com um pouco mais de liberdade lá nos meus vídeos, lá no Odyssey, no Rumble e no BitChute, porque aqui no YouTube a gente não pode falar sobre isso. E, particularmente, teve um assunto que ficou muito marcado, que foi a questão de que ele defendeu países que não adotaram o lockdown, como a Suécia e o Japão, e que tiveram o mesmo número de mortes por milhão de habitantes que outros países que adotaram o lockdown. Ou seja, demonstrando, de certa forma, que realmente não faria diferença. Existe também uma visão sobre os estados americanos, que os estados americanos também teve estados que adotaram o lockdown com muito rigor, outros fizeram muito pouco lockdown, e, no entanto, o número de mortes não teve nenhuma diferença significativa. Lógico, o número de mortes por milhão de habitantes, porque, evidentemente, você tem que pesar essa coisa pela população de cada país. Então, os senadores da oposição imediatamente criticaram, falaram, por exemplo, que o país asiático realmente não adotou isolamento social no início, mas não conteve a segunda onda da covid e os hospitais ficaram lotados. Morreram 56 japoneses e coisa e tal. Ou seja, o que eles estão falando aqui, embora eles estejam criticando a fala dos marterras, estão confirmando o que ele falou. O Japão, de fato, ele fez algumas medidas de isolamento muito leves, mas nunca nada sequer parecido com o que foi feito aqui no Brasil, e se você fizer o número de mortes por milhão de habitantes no Japão, foi ridículo, foi muito baixo. Depois ele falou aqui que declarou emergência, não sei o que lá, e chegou a fechar alguns bares e casas de karaokê que servem álcool. Ou seja, teve algum isolamento, alguma coisa nesse sentido. localizado em alguns lugares e coisa e tal. Ou seja, de novo, confirmando o que ele falou. Aí na Suécia eles falaram aqui que, não, que a Suécia também sofreu com alto número de infectados e hospitais sobrecarregados. No início da pandemia o país também não adotou medidas de isolamento. Não, não adotou medidas de isolamento em nenhum momento. Até hoje não adotou medidas de isolamento. Mas a estratégia foi alterada em novembro quando o governo viu o número de casos subir. Em dezembro a Suécia contabilizava não sei o que lá. A taxa de mortos por covid na Suécia era de 780 a cada um milhão de habitantes. Aí aqui vem uma frase que eu sinceramente não entendi o que o jornalista quis dizer com isso aqui. Vê se vocês me ajudam. Eu não sei se elas sabem, mas quando você fala mortes por milhão de habitantes você já está justamente descartando o tamanho do país e o número da população. Então dizer que outras nações mais populosas da Europa ou tão pequeno não faz sentido para esse número. Esse número, justamente quando você faz o número de mortes por milhão de habitantes é justamente para poder comparar países grandes como o Brasil com países pequenos como a Suécia. Se você pegar um número absoluto, é lógico que o Brasil vai sempre ter muito mais mortes que a Suécia porque a gente tem uma população muito maior. Agora, relativos aqui é importante. É preciso ver isso. E devido à situação crítica, o governo Suécia voltou atrás e passou a adotar medidas de isolamento e toque de recolher no país. Repara o que aconteceu. Vamos entender exatamente o que houve. Ela voltou atrás na recomendação de uso de máscara, porque até dezembro não havia recomendação para uso de máscara. E detalhe, não foi obrigatoriedade de uso de máscara. Foi recomendação de uso de máscara. É diferente. Recomendação é se você quiser, você usa. Nós achamos que é bom você usar. Obrigação é quando vocês obrigam a pessoa a usar máscara, se não usar, leva multa, vai preso, enfim, tem alguma punição. Então, repara, a mudança que houve em dezembro foi a recomendação de uso de máscara. Além disso, eles fizeram uma pequena mudança. Ele fala aqui em algum momento que a questão de número de locais sentados... Aqui, ó. Reduzirá de 8 para 4 o número de pessoas sentadas juntas por mesa no restaurante e proibirá a venda de bebida alcoólica após as 20 horas. Essas foram as medidas que a Suécia adotou. Você está vendo alguma coisa que o Brasil fez aqui de proibir restaurante de funcionar, proibir loja de abrir, proibir pessoas de sair de casa? Não, não tem nada ali. Em momento algum, a Suécia mudou radicalmente a visão dela. Ela sempre encarou da mesma forma a política e o número de mortes, no final das contas, ao contrário da jornalista que fez uma frase ali sem sentido nenhum, a gente pode pegar simplesmente o número de mortes confirmadas diárias aqui ao longo da pandemia toda de vários países pra ter essa noção, né? Vocês podem ver aqui como a Argentina está pior do que o Brasil. Essa fonte aqui é o coronavírus da All World in Data, que é uma entidade que tem reportado esses dados. Você pode ver, a Argentina já está há bastante tempo pior do que o Brasil em termos de mortes por milhão de habitantes diárias, né? E se a gente pegar aqui a Suécia, você vai ver que ela está mais ou menos ali no meio do bolo, tá? Inclusive comparado com outros países da Europa. O Reino Unido estava pior do que a Suécia o tempo todo, a Itália estava pior do que a Suécia a maior parte do tempo, a Bélgica também ficou muito mal, a Bélgica chegou a ter um pico assustador realmente de mortes, Canadá e Estados Unidos também. Se você reparar, no final das contas, a Índia, né? O pessoal fala muito da Índia, mas se você reparar, na verdade, em termos de percentuais, o número de mortes, é aquele negócio, o número de mortes na Índia é muito, porque tem muita gente na Índia. Mas isso não quer dizer que eles tenham falhado em termos de combate à Covid. A questão toda é que justamente lá tem muita gente, é esperado que tenha muita morte. De fato, o número de mortes por milhão de habitantes acaba sendo muito baixo lá, comparado com o resto do mundo. Então, o ponto que o pessoal fez de que a Suécia estaria pior do que os outros países da Europa por não ter feito lockdown, é falso. Não, aqui, está no mesmo nível de outros países da Europa, ali próximo, não está muito diferente do resto. É aquele negócio, essa questão de você ter lockdown ou não. A Argentina é um outro exemplo que você pode comparar com o Brasil, porque a Argentina fez um lockdown mais rigoroso, mais universal do que no Brasil. Aqui no Brasil, houve lockdown em todos os lugares também, mas como ficou a cargo de prefeitos e governadores, o nível de rigidez nesse lockdown variou de estado para estado. Houveram estados que houve uma restrição maior, houveram outros que a restrição foi menor. E a gente pode ver que, no final das contas, também entre Brasil e Argentina, a maior parte do tempo, a Argentina está pior do que o Brasil, apesar de ter feito um lockdown muito mais rigoroso. Então, ou seja, o argumento do Oscar Terra aqui na CPI está perfeitamente válido e a imprensa está fazendo fake news, está dizendo que, olha só, devido à situação crítica, o governo sueco voltou atrás e passou a adotar medidas de isolamento. Não, é falso isso. Ele não voltou atrás. A única coisa que ele fez foi recomendação de uso de máscaras e a questão desse negócio aí de bares e coisa e tal, que é um detalhezinho. Diminuir de oito para quatro pessoas na mesma mesa num bar. Não é nada do outro mundo. Muito menos do que qualquer coisa que tenha sido feita aqui no Brasil. Mas não é só isso. A CPI falou que quer chamar os charlatões do YouTube para dar explicação. Seu Aziz, eu não sou charlatão não, porque eu nunca recomendei remédio nenhum. O meu ponto de vista é sempre da liberdade. Eu acho que o médico tem que ter a liberdade para recomendar o tratamento que ele achar melhor para o paciente. Mas se quiser me chamar, eu vou. Estou me colocando à disposição aqui do pessoal da CPI. É só avisar. E, bom, outra coisa que foi falada na CPI, e aqui é impressionante isso. Isso foi inventado pelo Randolfo Rodrigues ali na hora. O cara saiu com essa, que o primeiro ministro da Sueca é afastado por má gestão da pandemia. Tirou isso do ar. E aí o que aconteceu? A imprensa começou a noticiar isso, a imprensa aqui no Brasil, para suportar o pessoal, os senadores lá da Covid, que querem dizer que não, que o cara foi tirado por causa da má gestão da pandemia e não sei o que lá. Repara como na própria cultura aqui, que é do Dória, né? Como é que eles falam um pouco aqui? Não, foi afastado do parlamento na segunda-feira, 21 por má gestão da pandemia, e outras crises internas. São o principal motivo, de novo, aqui o pessoal escreve de um jeito, a má gestão da pandemia e outras crises internas são os principais motivos da ação dos parlamentares. tentando colocar a questão da pandemia. Gente, esquece isso. Lá na Europa, você pode ver pelo número de mortes aqui, por lá, o nego já acabou com essa doença. O nego não está mais preocupado com isso. Já passou essa coisa lá. E eles não iam estar demitindo o cara por má gestão da pandemia agora. Agora que já passou a coisa. Não faz sentido isso. É só você ir em qualquer site estrangeiro para ver exatamente o motivo que foi a saída do primeiro ministro lá. E aqui na CNN, que é o site principal da CNN mesmo, não é a CNN Brasil, que eu não sei como é que vai se portar nisso, se vai repercutir a fake news da CPI da Covid ou vai repercutir a notícia real que está saindo lá fora. Mas a gente vê claramente qual foi o caso aqui. Então vamos entender aqui exatamente o que aconteceu lá na Suécia. O que houve foi que o governo lá, que é de centro-esquerda, desse Stefan Lofven, não sei se eu pronunciei correto o nome dele, ele estava numa coalizão de minoria, então o partido dele, o pessoal que elegeu ele mesmo, não tinha voto suficiente para manter ele no poder, ele contava com a ajuda de dois partidos de centro-direita, o partido de centro e os liberais, e um partido de esquerda, o antigo Partido Comunista e agora o Partido de Esquerda. O que aconteceu? Houve essa votação do plano para diminuir controles de aluguel para novos apartamentos. Lá na Europa eles têm essa coisa, é terrível isso, por isso que aluguel lá é tão caro, eles têm controles de aluguel para apartamentos. Você não pode mudar valor de aluguel, não pode alugar por quanto você quiser, não pode tirar o inquilino em determinadas situações. É uma loucura isso que torna, lógico, o aluguel muito caro. Então, o primeiro-ministro queria fazer, os partidos lá queriam fazer uma votação sobre esse plano, no final das contas houve a briga, nesse caso, entre os partidos de centro e o partido de esquerda, e isso acabou desfazendo a coalizão que mantinha o primeiro-ministro no poder. Então, por que o primeiro-ministro saiu? Por causa do plano de diminuir controles de aluguel para novos apartamentos. Pode procurar aí na mídia internacional, está todo mundo falando isso. Como eu falei para vocês, essa questão de pandemia lá na Europa e nos Estados Unidos já está sendo vista meio como coisa do passado, eles estão no verão lá, então a chance de ter problemas lá é pequena nesse momento. O pessoal lá já está bastante vacinado, então, no final das contas, eles não estão tão preocupados com isso assim, não faria sentido nenhum essa notícia aqui, essa fake news feita na CPI, e repercutida pela mídia nacional, dizendo que ele foi afastado por má gestão da pandemia. Não, foi uma briga política por conta disso daqui, por conta de um projeto de diminuição de controle sobre novos apartamentos, sobre aluguel em novos apartamentos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.